Oi, eu sou Abitranos, é mais um vídeo meu e galera, eu tô sempre fazendo pra vocês mais um vídeo, mano, eu tô sempre fazendo aqui no canal uma nova atualização aqui do addon de Bleach, mano, e não é qualquer addon de Bleach, é literalmente a addon mais completa e a melhor, literalmente melhor addon de Bleach que eu já vi aqui pro Minecraft PE. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito pra gente tá chegando aí em 200 mil inscritos, é muita coisa. Eu sei, a gente acabou de chegar em 100 mil, mas né, velho, como eu disse nos últimos vídeos, marcha pra próxima meta e a próxima meta é 200 mil inscritos. E é isso, mano, chega de enrolação e compartilha o vídeo aí também, rapidinho, só você não vai perder muito tempo compartilhando o vídeo, bora pro vídeo. Velho, teve algumas coisinhas bem interessantes adicionadas nessa addon aqui e modificadas, né, na verdade, essa versão aqui ela teve mais modificações do que adições, porque essa versão ela não está completa, essa é a parte 1 da versão 7 desse addon de Bleach, que inclusive, olha só que menuzinho bonito, mano. Tá, deixa eu ver aqui, mano, eu vou pegar Shinigami, apesar de que eu espero que isso daqui não faça muita diferença, mas eu achei bem da hora, mas eu vou pegar Shinigami. Vamos lá, Bluey, porque é minha cor e tá top, mano, muito bonito. Tá, tem alguns kimonos aqui, tem aqui raça Shinigami, vou tacar tudo fora porque eu quero focar na atualização, mano. Eu já fiz aqui um vídeo sobre essa addon e, sério, essa addon me impressionou muito. Como vocês podem ver, tem bastante spawns aqui, muita treta rolando no mundo, mano, e isso dá uma vida pra addon que eu acho muito maneiro. Eu acho que toda addon devia ter essas tretas aleatórias aqui, mano, até porque é bom demais pra farmar, né? Então, é aqui, a gente pega item aqui, raça pra fora e GG, meu parceiro. Uma das modificações que teve aqui na addon foi com essa queridão aqui, mano, foi com esse queridão aqui que, diga-se de passagem, é muito roubado, velho, que foi a letra M. Sim, exatamente, essa letra M aqui, ela foi modificada, antigamente a gente tomava dano aí, se eu não me engano, só dano de batalha, tá ligado? Acho que é só dano de PVP. E ele aqui fazia a gente ficar mais forte a cada dano que a gente tomava desse queridão, desse requisito, né, mano, que seria tomar porrada na cara. Só que agora, nessa nova atualização, mano, qualquer tipo de dano vai tá fazendo você ficar mais forte. Então, é, esse item aqui ficou mil vezes mais roubado e interessante aqui, velho, principalmente no competitivo. Porque cada vez que você apanha, você fica mais forte, mano, tu é tipo um sayadinho, tá ligado? Ah, vai, a referência foi boa, mano, a referência foi bem boa, para, vai. Outra coisa que mudou aqui também, mano, que eu achei bem legal, é que teve várias correções, mano, principalmente aqui nos Vastors Lords, que antigamente, alguns deles, praticamente a maioria, tava praticamente imortal aqui, por causa da regeneração e resistência e tudo mais. E isso foi corrigido, mano, então tá bem mais legalzinho aqui pra gente tá jogando, porque agora não tem ninguém imortal na Adam. Obviamente, eles continuam sendo bem fortes, né, mano, até porque é um Vastor Lorde, né, velho, então ele tem que ser forte de obrigação, pelo amor de Deus. Mas agora ele já não tá mais imortal, então ajuda bastante. E, olha só, vou passar aqui pra quem não viu Adam, esses Vastor Lords, mano, porque eles são muito bonitos e é interessante, é interessante tá vendo, mano, eles são muito bem feitos aqui nessa Adam. Bom, continuando aqui, olha só, a gente tem esse daqui, que eu esqueci o nome dele, mano, Vastor Lorde Branco, que coisa, não? Enfim, se liga só, mano, a gente tem vários Vastor Lords aqui na Adam, eles são muito daora, e cada um, mano, mais forte do que o outro, porque, sinceramente, velho, o coisinha forte, mano, é muito forte, é muito forte, e a Model tá muito boa, eu já disse que a Model tá muito boa. Se liga só o Vastor Lorde do Ishigo, mano, tá muito daora, tá muito daora. Deixa eu ver aqui, ele dura, tá, defesa 20, mano, defesa 20, meu Deus, ele tem muita defesa. E uma coisa bem legal aqui, que vai ter na próxima atualização da Adam, que o Criador prometeu tá lançando aqui, quando o canal dele chegar em 10 mil inscritos, mano, então se você quer que essa atualização chegue rápido, tem que se inscrever no canal do Criador, mano, então é basicamente isso, aproveita e se inscreve aqui também, que eu vou tá trazendo pra vocês quando essa Adam atualizar. Que seria, no caso, sobre as Bankai's. Exatamente, a Bankai agora, ela vai ter, ela ainda não tem, beleza, continua a mesma coisa, só que ela vai ser mais difícil de tá conseguindo, velho. Bom, eu não sei se eu gostei muito dessa notícia, porque, mano, é a Bankai, tá ligado? Vai ficar um pouco injusto, mas tudo bem. Bom, basicamente a Bankai aqui você vai tá conseguindo, mano, do mesmo jeito que o Ishigo conseguiu no anime, então vai ser bem difícil. É uma forma aí alternativa de tá conseguindo a Bankai, é tipo, é interessante que vai dar cada vez mais fiel ao anime, mas é bem mais difícil também, né, velho. Vamos combinar aqui que, meu Deus, é bem difícil, é bem difícil mesmo. E eu também peguei essas Bankaizinhas aqui, mano, essas espadinhas aqui, deixa eu tirar aqui esse modo, tomar um leite. Ah, não, já saiu, já apareceu, prontinho, achei que ia precisar tomar um leite pra a invisibilidade passar. Mas enfim, continuando aqui, peguei essas espadas aqui pra vocês verem, mano, o quanto que a modelagem da Adam, ela tá muito bonitinha. Porque, vai por mim, fazer modo de espada, mano, é bem chatinho e bem difícil de fazer, velho. E essas espadas aqui estão muito bonitinhas, velho, por mais que simples, tirando isso daqui, eu consigo nem ver o que que é, mano. Tirando isso aqui, é tão bem simples, tá ligado? E, é simples e bonito, simples e bonito, é basicamente isso, mano. Tudo tem que ser, tudo tinha que ser assim, na minha opinião, simples e bonito. Caraca, olha só, esse bicho aqui dropou pra colomão, da hora, mano. Curti, legal, ó, vale a pena, hein. As bancai, a bancai realmente é muito forte, mano, então tem que ser difícil de fazer mesmo. Mas se liga nesse espadão, que massa, velho. Esse espadão tá muito da hora, um fantasma aqui, mano, do nada um fantasma. Vem cá, alminha, prontinho. Solo mesmo, solo as alminhas tudo. Eu vou salvar esse, salvar esse homem, salvo esse homem, salvo esse homem, salvo o 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 homem. Ih, morreu. Mas eu vinguei o homem, tá valendo. E bom, como eu tava dizendo pra vocês, mano, essa addon aqui, ela é uma das mais completas, se não a mais completa de Bleach aqui do MCP. E sério, compensa muito vocês estarem baixando e jogando essa addon aqui, porque ela é bem divertida. Ela é difícil de jogar, então você vai se divertir bastante. Mano, são três coisas perfeitas pra se ter em uma addon. Ah, e tiveram spawns novos aqui na addon, beleza? Eu só não vou lembrar aqui o nome de todos, então vou ficar devendo aí pra vocês, mano, porque se for pra mostrar só um ou dois, nem compensa tá mostrando. Eles vão tá spawnando aqui pelo mundo e é isso, mano, vocês vão ver eles aí. O importante é que a addon tá ficando cada vez mais completa, cada vez mais parecida com o anime e cada vez mais divertida. Eu tô bem ansioso aqui pra ver que esses sistemas das novas bancais estarem funcionando. Então, mano, vamos esperar aí, essa addon tá atualizando, o link do canal do criador vai tá aí na descrição, caso você queira baixar essa addon. E é isso, mano, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e valeu, falou, e foi isso, tico...